Eu quero falar com o nosso convidado especial que está aqui, Léo Santana! E aí, mano? Léo, daqui a pouco você vai cantar pra gente. Só que eu quero te falar aqui uma coisa... As pessoas vêm aqui, a gente tem que homenagear as pessoas, né, meu velho? Com certeza, com certeza. Não é? E a gente preparou uma homenagem muito boa pra você no formato do Vale a Pena Ver Direito. Ah, velho, mano. Tá preparado? Tô preparado, sempre. Vambora? Vamo que vamo. Então é isso aí. Olha só quem tá aqui no palco do Legendários também ali, ó. Tiago Brava! Centro e Tiago estão aqui com a gente. Daqui a pouco vão cantar mais. E agora, senhoras e senhores, Vale a Pena Ver Direito rodar aí, Cezinha. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Vale a Pena Ver Direito. Está começando uma edição especial, Minhozinho, diretamente da Bahia. Gosta o axé da Bahia, como é que é, Mago? Faz aí a axézera. Dança, Mago. Dança como se não houvesse amanhã. Lá você, no carnaval, carnavalhando com as menininhas de 15 anos de idade. Você é safado, você é... Você é preso. Nossa, quebrei esse... Quebrei o ilíaco. Bateu, fez barulho, foi do osso. Caraca, velho. Eu acho que eu quebrei o osso do Minhozinho. Minhozinho, volta, volta e dança, volta e dança. As pessoas não podem perceber. Senão é assinante de trabalho, isso. Aê! Olha quem está aqui. Léo Santana. Léo Santana, meuzinho, ele é grande demais. É um jumento. É um mastodonte vestido com uma roupa de ser humano. E ele é o responsável por uma febre. Não é nenhuma febre. É um estilo. É uma realidade. E uma coisa que é fato, é que o Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom, bom. Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom. Bom, isso, quantos anos já foi esse Reboleixo? Desde 2009 até hoje, Minhozinho. Toda vez que alguém grita. Bota a mão na cabeça que vai começar. Todo mundo já, ó. Todo mundo já fale, ó. Gente, na verdade, o sucesso dessa música não é o Reboleixo em si. O que faz o Reboleixo acontecer é a frase que vem antes. É essa frase aqui, ó. Solta aqui. Bota a mão na cabeça que vai começar. O Reboleixo, o Reboleixo. O Reboleixo, o Reboleixo. Fazer isso, Minhozinho, é impossível. Pausa aí. É o seguinte, se alguém grita pra você, mão na cabeça que vai começar. Você fala, f*** eu. É um assalto, é um sequestro, é um arrastão. Na hora, você já se prepara pro pior. Aí, de repente, não. É o Léo Santana com o Reboleixo e aí você se entrega. Você se entrega com o coração aberto, que ele é o primeiro cara que manda geral colocar a mão na cabeça e não leva a carteira de ninguém. Ele leva, é alegria. É o Reboleixo, show, Minhozinho. Solta o clipe, por favor, vai. Solta. Olha lá, Minhozinho, Léo Santana leva o Reboleixo pra tudo quanto é lugar. Na praia, que as pessoas dançam, vai pra boate, vai pra piscina. O Reboleixo é tipo o 1406, tem de tudo, tem de tudo quanto é lugar. Você consegue levar o Reboleixo pra qualquer lugar. E, gente, pausa aí. Olha, o Léo Santana é grande demais. Olha ele comparado com as outras pessoas, assusta um pouco, né, Minhozinho? Solta aí. Vocês vão ver se sabe que eu tô brincando. Eu acho que ele é o cara mais alto do mercado nacional de artistas. Pausa. Você sabe que eu tô brincando? Olha o tamanho... É uma girafa que vestiu uma fantasia de gente. Você quer saber o que ele fez a última vez que ele foi no Japão? Mostra-lhe o que ele fez. E o Léo Santana, olha essa cena aí. Ele é o melhor empregador do mundo. Volta ali, ó. Sabe o que, ó? Repara. Ele dança, aí ele bota todas as gostosas atrás dele e bota os caras lá no fundo. E sabe o que é isso? Isso é uma equação básica onde todos estão felizes. Presta atenção. O Léo tá em primeiro plano porque ele é um artista. As gostosas vêm logo depois e a gente fica feliz porque a gente tá vendo mais gostosa. E os caras ficam felizes porque eles estão vendo bem com as gostosas. Todo mundo tá feliz. É uma situação, ó, onde todo mundo ganha. Léo, você deveria ser ministro do trabalho. Você ia arrumar todos os problemas empregatícios desse país. Todo mundo ia trabalhar feliz da vida. Para, 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 pera aí, ó. Independente do sucesso do clipe do Revelation, a primeira vez que pequeno Léo Santana veio na Rede Record foi no ano de 2010, no programa da Ana Hitman. Grande Ana Hitman, aliás, grande mesmo. Aliás, eu quero ver esses dois no mesmo programa. Isso aí é um duelo de titãs, meuzinho. Bota aí a cena, deixa eu ver. Primeira vez em 2010. Olha, Léo Santana, olha, tem uma cara de moleque, né? Ele tem cara de bebê, meuzinho. Se eu fosse o Caetano Veloso, eu ia falar uma coisa tipo assim. Ele tem cara de bebê e corpo de pecado. O Léo Santana aqui, ele tá meio uma mistura de buiú com rampage. Mostra aí. Solta, vamos assistir. Meu, o Léo, olha o tamanho do braço dele. É uma tora. Pausa, volta, desculpa. Volta aqui, vamos ver o que minha amiga linda Ana Hitman acabou de falar. Ouve de novo isso aqui, ó. O Revelation com o Parangolé. Vamos lá. E aí, a gente entra nas bailarinas. Tudo meio tieta. E ele, aí, ele dança. E ele pegou com o Revelation, é bom, meu senhor? O Revelation é bom? É bom, bom, bom. E aí, agora repara, gente. Vai começar aquele negócio que eu falei do trânsito do Revelation, sabe? Quando começa, ninguém consegue parar. Todo mundo se perde, perde de rumo. Olha o Robson Caetano aqui, ó. Ó, a Ana Hitman vai chamar a amiga pra ir. Vem pra cá, vamos lançar pra cá. E o Robson fica. Pausa, olha aqui, ó. A menina tem que voltar e buscar. O Robson tá abobado. Ele está completamente abobado. Ele está feliz e alegre. Por quê? Porque ele foi dominado pelo espírito do Revelation. Ele tá vendo os Bacons rebolecharem. E ele está tão feliz, meuzinho. Eu não sei nem onde ele tá, mas solta. Ele não vai, ó. Ele tá perdido. E aí, quando ele vai descer a escada, repara o que acontece aqui, ó. Pausa. Ele para e fica olhando o Revelation. Rebolecham é que nem acidente de trânsito. Você fica. Você para, você não consegue mexer. Até aquilo ali acabar, até alguém mandar você andar, você fica ali. Solta. É catarys isso que chama o meuzinho. O Leão Santana é um gênio. E é um gênio curvado, né? Porque ele tá sempre assim, que é pra ele caber no quadro. Senão a câmera não consegue pegar ele. E você também tá aí no swing. Aí que eu dei você fazer o Rebolecham. Yeah! Para, 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 gente. É o seguinte. Leão Santana é uma presença que anima as mulheres, meuzinho. Ele deixa as pessoas malucas. Mostra a cara da menina como ela fica quando aparece Leão Santana, meuzinho. Ela fica assim, ó. Ela entra em pão, porque ela desespera. Ela arranca o boné. Ela arranca o colete e os cabelos. Ela morde o boné. Ela arranca a sobrancelha por um dedo. Um pelo depois do outro. Ela fica louca demais. Ela chacoada os mamás. Ela chacoada os mamás. Vai, chacoada. Ela chacoada os mamás. Leão Santana.